Eu vou dar tudo de mim aí pra que desenvolva um trampo da hora pra nós aí, tá ligado? Que é o mundo do BMX, eu acho que é um dos meus também, tá ligado? Eu vou dar tudo de mim aí, tá ligado? Eu vou dar tudo de mim aí, tá ligado? Eu vou dar tudo de mim aí, tá ligado? Eu vou dar tudo de mim aí, tá ligado? Eu vou dar tudo de mim aí, tá ligado? Eu vou dar tudo de mim aí, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Eu vou dar tudo de mim, tá ligado? Eu vou dar tudo de mim aí, tá ligado? Eu vou dar tudo de mim aí, tá ligado? Eu vou dar tudo de mim aí, tá ligado? Eu vou dar tudo de mim aí, tá ligado? E agora, já queimou, já queimou, já queimou, já queimou, já queimou. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.